Olha só pessoal, acabamos de fazer a pulverização aqui com o drone pra cigarrinha e pra lagarto, olha só Tem quanto tempo aqui André? Meia hora mais ou menos André é o proprietário aqui, você já tinha trabalhado com o drone André? Não, nunca trabalhado O que você achou? Top Rápido né velho? Eficiência Você viu lá nas margens aqui como que ele vem Não desperdiça e nem aplica a menos né? Exatamente em cima Olha aqui pessoal, a lagarta Meia hora de aplicado, acho que não tem, tô falando meia hora pra estourar Eu queria achar alguma cigarrinha da raiz aqui E esse consórcio com a grama aumenta também né André? Cigarrinha e lagarta Aumenta bastante É um problema Sim Mas é isso aí pessoal, olha Pra esse tipo de pulverização onde nós precisamos de uma penetração né? Precisamos que o produto vá pro cartucho O drone sem sombra de dúvidas é a melhor opção Porque ele impulsiona a gota pra baixo Embora o volume de cauda né? A taxa de aplicação seja baixa Aqui tem cigarrinha morta ali Mas depois eu vou tirar e mostrar pra vocês É... O que que eu fiz aqui? Nós voamos a 3 metros e meio E eu reduzi a velocidade do drone Voei aqui a 15 quilômetros por hora Isso faz com que o produto penetre mais né? Dá uma maior penetração Beleza? Um abraço e até os próximos vídeos aí